Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e eu já trago pra vocês mais um vídeo. Galera, tô aqui jogando Nifra Speed Payback no PC, tá? Como vocês viram na thumbnail do vídeo, a gente vai andar aqui galera com a câmera interna do carro, tá? Infelizmente o jogo não possui essa alternativa aqui pra gente fazer, mas eu usando aí um método aí bem, né, legalzinho, a gente consegue aí usar a câmera interna. As câmeras que tem aqui no Nifra são essas, né, eu acho que todo mundo conhece, é essa, né, que deixa o carro com cenas laterais, como se você faz curvas, né, ele fica bem bobinho e tal, a câmera. Aí tem essa aqui que é sem nada, aqui é o capô e o carro mais perto é um pouquinho mais longe. São somente essas câmeras que possuem aqui no Payback. Mas, galera, eu vou colocar aqui, eu vou cortar, tá? Não vou mostrar pra vocês. Eu vou colocar aqui a câmera interna e aí depois eu volto com vocês. Pra vocês aí vai ser um segundinho, tá? Já volto. Olha isso, galera, olha isso, mano, ó, se eu mexer aqui com o mouse, ó, dá pra ver, ó, a interna, tudo direitinho. Claro que tá meio bugado, né, porque eu não configurei direitinho aqui, eu fiz um pouquinho correndo. Mas, ó, dá pra ver a interna todinha do carro, tá, ó, a parte aqui, ó, do, não do assoalho, né, na divisória aqui entre os bancos, os bancos aqui, ó, tá? A gente tá dentro do Honda S2000. O painel é um pouquinho desligado, tudo não se mexe aqui, galera, porque não foi projetado pra mexer, né, aqui dentro as coisas. Então, por isso que fica meio tudo parado. Mas se vocês conseguirem ver ali, ó, no cantinho, no lado esquerdo da mão dele aqui, ó, tá, não sei se... Ah lá, ó, dá pra vocês verem, ó, tá vendo? O ciclo start, se não me engano é o ciclo start ali, ó, tá? Só que eu acho que esse Honda S2000 não tem. Eu não sei qual botão que é aquele ali, porque o que tá aqui no ladinho aqui, ó, a parte do freio de mão, é o do alerta. E aquele vermelhinho ali, pra mim, é um ciclo start, mas beleza. Galera, ó, tem alguns carros aqui que eu gostaria de mostrar pra vocês a interna dele, tá? Mas, como eu tô jogando aqui no modo carreira, tá, no payback, no PC, e vou trazer pra vocês aí, tipo, modo história completo via live, então, eu não sei o que eu posso fazer. Bom, vocês podem comentar aí embaixo qual carro que vocês queiram ver aqui nos próximos vídeos, tá? Que aí eu vou lá, compro o carro, batendo o microfone aqui, ó, vou lá, compro o carro e mostro pra vocês a interna, beleza? Deixa nos comentários aí embaixo que eu vou lá e compro e mostro pra vocês aqui a interna. Mas, o que vocês querem saber, né, é isso, galera, ó, eu apliquei um... Não é um aplicativo, né, um programinha, né, de mod, que se chama Cinemact Tools, tá? É, você apertando o F1 aqui ele some, aperta o F1 aqui ele volta, aqui dá pra você mexer na configuração da câmera, se eu desativar, volta ao normal, aí eu ativo, eu posicionei aqui onde está, aí eu consigo mexer aqui, tá, galera, ó, tirar um pouquinho pra fora, ó, aí volta aqui no F1, tá, ó, como é que fica, ó, fica como se fosse um car vlog, né? Fica bem legal, a gente consegue mexer aqui um pouquinho mais pra direitinho aqui, ó, deixar aqui, é que é que eu coloquei muito rápido, então qualquer, qualquer, tipo, reladinha que eu dou aqui no botão, aí vai muito, tá? Deixa eu ver se consigo aqui, ó, aqui, ó, bem no cantinho, aperta F1, aí deixa a câmera assim, ó, e dá pra jogar aí como se fosse um car vlog, né, mano, ó, que louco, mano, que louco. Então, galera, deixa aqui nos comentários aí pra mim saber qual carro que vocês queiram ver aqui nos próximos vídeos, tá? Que eu vou lá, compro e trago pra vocês, beleza? Eu coloquei aqui também, né, um modzinho de dinheiro, né, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, apertar F1, desativar, é isso aqui, certo? Ó, apertar aqui Start, ó lá, 89 milhões eu tô, então dá pra comprar aí todos os carros aí que tem no jogo, então pode comentar aí qualquer carro que eu vou comprar e mostro pra vocês, beleza? Galera, então é isso, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, se inscreva aqui no nosso canal, se não for inscrito, deixa o seu like, e eu, Renato, um abraço, valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí